Um crime bárbaro chocou a população de Cacoal logo nas primeiras horas do domingo. Por volta das 10 horas da manhã, foi feita uma denúncia anônima à Central de Polícia Militar, por meio do número de telefone 190. Segundo as informações passadas, havia um corpo de um homem à margem do Rio Machado, próximo ao Espaço Genésio Lima. Espaço onde centenas de cacoalenses frequentam diariamente. A polícia militar foi até o local e constatou que realmente havia um cadáver de um homem, com idade por volta dos 25 anos, e seu corpo estava com diversas perfurações. A guarnição, então, acionou a perícia técnica, que constatou que a morte foi ocasionada por oito perfurações com uma arma calibre 22, sendo sete no crânio e uma no peito. Junto à vítima, não foi encontrado nenhum pertence que ajudasse na sua identificação. Após feita a perícia, o corpo foi entregue à funerária. Horas após a descoberta do corpo, ele foi identificado como sendo o Dionis Xavier, que era morador de São Miguel do Guaporé e estava há pouco tempo em cacoal. Segundo informações captadas pela nossa equipe de reportagem, ele já teria diversas passagens pela polícia e, no ano passado, teria sido alvo de uma tentativa de homicídio. A polícia, então, iniciou as investigações e pretende descobrir quem foram os envolvidos em mais um homicídio no município de Cacoal. A polícia, então, iniciou as investigações, que foram os envolvidos em mais um homicídio. A polícia, então, iniciou as investigações. A polícia, então, iniciou as investigações e ativadas. A polícia, então, iniciou as investigações e ativadas.